Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e o vídeo de hoje é o primeiro vídeo aqui no canal gravando em provadores. Pro vídeo de hoje, a loja escolhida foi a Didi's Scouts. Eu fui lá, fiz uma seleção, gente. Eu enchi o meu carrinho de roupas e fui pro provador pra mostrar como que são as roupas lá, como é que elas ficam no corpo. Gente, preciso confessar que essa é uma das minhas lojas preferidas. A maioria das roupas que eu tenho são de lá, porque lá é muito, muito barato mesmo e as roupas são lindas. Então nesse vídeo de hoje você vai me ver experimentando calças, camisetas, principalmente vestidos. Os vestidos de lá, gente, são muito lindos. E se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer que eu faça mais, comenta aqui embaixo que eu com certeza vou gravar e comenta também em qual loja que você quer que eu vá. Vamos começar esse vídeo, né, com essa imagem maravilhosa do meu carrinho lotado, porque é assim que ele fica todas as vezes que eu vou na Didi's Scouts. Pra começar, eu escolhi esse vestido branco com rosas vermelhas e folhas pretas. Eu amei essas cores. Ele custava 13 dólares e eu peguei ele no tamanho large. O meu tamanho sempre varia de roupa pra roupa. Ele ficou assim no meu corpo. Eu gostei bastante, mas eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Eu só não levei ele porque ele ficou colado no meu corpo e eu não gosto muito de roupa assim. Eu prefiro roupa soltinha. Mas eu achei que ele ficou super bem no meu corpo e o caimento foi perfeito. A segunda roupa que eu peguei foi esse macaquinho. Ele custava 7 dólares também no tamanho large, que é o grande, né? E ele ficou assim no meu corpo. Ele é bem frouxinho também. Eu gostei bastante. Ele também super confortável. Ele tinha uns babadinhos bem fresquinhos pra usar no verão. O próximo foi esse vestidinho que custava 11 dólares e esse é o tamanho small, que é o tamanho pequeno. Ele segue o mesmo estilo do macaquinho de antes, só que na verdade ele é uma saia embaixo em vez de ser um shortinho. Também super fresquinho, super leve. Dá pra usar também tanto no verão quanto no outono por causa das cores. Agora eu decidi usar esse macacão, gente. Calça comprida, a parte de cima é com aquele elástico. Eu amo usar roupa assim e ele custava só 12 dólares. Eu experimentei essa versão dele no verde e também experimentei a versão preta. E eu amei, gente. Eu gostei muito. Ele ficou maravilhoso no meu corpo. Essa parte de cima com elástico deixa ele mais certinho no corpo e a parte de baixo mais frouxinha pra ficar mais confortável. Ele tinha até bolso. Eu adorei, sério. Eu amei muito. O próximo foi esse outro macacão preto e branco. Esse eu levei, gente. Eu preciso confessar. Custava 13 dólares e ele ficou tão bom no meu corpo, tão confortável, que eu tinha que levar. Ele não tem alça, mas ele fica certinho no corpo. Ele marca a cintura, fica frouxinho embaixo. Também tem bolso. Perfeito, gente. Do jeito que eu gosto. O próximo, gente, é esse vestido de festa. Olha esse preço, gente. 6,99. Um vestido de festa. Eu não tava acreditando. Eu achei que ele devia ter algum problema, algum defeito. E eu fiquei chocada quando eu experimentei e ele ficou certinho no meu corpo. Onde que eu vou usar isso, gente? Eu não sei, mas eu comprei. Porque, meu Deus, ele ficou maravilhoso. Também achei esse outro vestido de festa. Só que esse eu achei que tava too much, porque eu realmente, assim, não tenho onde usar. Ele tinha uns brilhos, tinha esse detalhe na barriga também. E ele, originalmente, custava 129 dólares. E a Didi estava revendendo ele, sabe por quanto, gente? Por 20! Por 20 dólares. Isso, com certeza, seria um vestido que você poderia usar, tipo, no aniversário. Eu ainda até gravei stories de tão chocada que eu fiquei. Ele também ficou perfeito no meu corpo. E aí Tchau, tchau. 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 E então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo e também de me seguir lá no Instagram, que é arroba IsaborgesH. Porque eu sempre posto quando eu vou nas lojas, mostro as novidades, mostro o que tem de promoção. Então não deixem de me seguir lá. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.